Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição em análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Aqui conosco o cientista político Antônio Flávio Testa e os professores Virgílio Arraes e Newton Marques. Bem-vindos professores. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. Na semana passada, a divulgação de relatos do delator Ricardo Pessoa no âmbito da Operação Lava Jato chegou ao Palácio do Planalto. A revista Veja trouxe a manchete. A sombra do empreiteiro. Ricardo Pessoa revela detalhes do esquema de corrupção da Petrobras e entrega a lista de beneficiados com o dinheiro desviado. As campanhas eleitorais de Dilma e Lula, deputados, senadores e ministros de governo. E aí? Agora, eu fiquei muito, talvez, surpreso e me causou impacto todo um vernáculo novo que a gente está tendo aparecendo aqui no Brasil. Para a gente que fez aqui, no meu caso, que fez uma disciplina de análise crítica do discurso, a gente observa cada palavra e vê que cada palavra tem um peso. Então, quando aparecem termos como pichuleco, como tulipa, como caneco, senha e contra senha, que remete um pouco a gente até aos anos 70, 60, 70, aquela época de espionagem, contra-espionagem e tal. O que vocês acharam aí desse novo ambiente? Tem Brahma também, uma série de termos, uma terminologia nova para descrever esse cenário que a gente está observando no país. Se você olhar, os nomes que são dados às operações policiais também têm um sentido simbólico muito grande. Então, eu acho que é dos dois lados. Eles têm que ter uma codificação. E quem acompanhou os vários depoimentos, principalmente do Ricardo Pessoa, que agora está sendo vazado o Palácio, que é seletivamente. Mas não é tão seletivo assim, porque já era de domínio de quase toda a imprensa, de quem está investigando, do pessoal da CPI, e que eles tinham lá uma planilha com o nome das pessoas. Por exemplo, o Vacari tinha o apelido de mochila, o que o cara sempre adou com a mochila. Brahma é o apelido do ex-presidente. Então, eu acho que isso aí é interessante. Mas o que é mais cruel para quem está acompanhando é verificar que cada dia aparecem mais nomes e outros são reforçados. Então, vai chegar um momento que me parece que praticamente todos os partidos terão pessoas envolvidas. Não todos os parlamentares, não é isso. Mas todos os partidos, pelo jeito que já passaram pelo governo, governo do livro do Estado ou governo federal, parece-me que já está muito difícil você livrar a cara de alguém. E parece que vai se confirmando também aquela narrativa do Roberto Jefferson de dizer que, na verdade, não existe financiamento privado de campanha no Brasil. O que existe é financiamento público, só que nem sempre é declarado como tal. Quer dizer, o dinheiro sai de instituições como a Petrobras, nesse caso que está sendo apurado aqui, e vai chegar lá como se fosse uma doação legal, mas a origem do dinheiro é ilegal. É isso. Eu acho que o discurso mais forte é exatamente esse. Você vê que a desculpa dada pelos ministros e para os parlamentares também é que todas as doações foram legais, declaradas e tudo mais. Ninguém está questionando isso. O problema é que o dinheiro é ilegal. Vem de superfaturamento, vem de apropriação indébita do recurso público. Então, a questão é muito outra, e não a doação que é realmente legal. Tem prestação de contas, o Tribunal Eleitoral aprova tudo mais, mas a questão é quem está financiando e com que dinheiro. Ninguém tirou do bolso, é dinheiro público. E agora, quer dizer, tem já a questão das contas do TCU, que ainda vai ser votado em breve. Agora surge mais essa questão chegando aí, como diz a reportagem, na sala principal do Palácio do Planalto. Vocês veem alguma possibilidade de impeachment? Uma vez, não sei se foi o Virgílio que achou que não via motivos para alguém aqui. Eu também fui um deles que eu falei, cadê o Fiat Elba? Agora, realmente, você tem fortes indícios. Eu acho que agora dá. Agora, quem no Congresso é que vai dar início? Se está todo mundo quase comprometido, todos os partidos, conforme o Flávio colocou. Você acha que tem condição de poder algum partido político? Pessoal, será que é o pessoal? Só ele que não deve ter algum político? Mas é aí. E ele tem força para chegar e desencadear isso? Como é que vai ser? Porque existe uma divisão, eu acho, na sociedade brasileira. Porque tem gente que acha que isso dá informação da mídia, que acha que isso daí está para desmoralizar com o PT e com o Lula e com a Dilma. E existem outros que, obviamente, estão vendo aí que existem indícios para você puxar um processo de impeachment. Agora, eu fico imaginando quem é esse grupo, quem são essas pessoas que poderiam puxar isso daí? Olha, e para quem pensava que muito da operação Lava Jato havia sido apurada, o procurador da República, Carlos Fernando Lima, expôs a dimensão dos trabalhos desta operação. O G1 destacou, não denunciamos nem 25%, diz procurador da República, sobre a Lava Jato. Pois é, e aí, na linha do que você estava falando, Newton, a gente pergunta, se fosse uma armação da mídia, será que o judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, iam entrar num colúio, assim, e entrar numa armação, e é tudo, então, fabricado? Não, eu concordo com você. Agora, eu estou dizendo que a opinião pública, na época do Collor, por exemplo, se a gente pudesse comparar, ficou mais fácil, evidente, de que realmente aquilo ali, e ele também estava já em declínio. Agora, eu não vejo ainda, eu, entendeu, analisando friamente, que tem uma parte da sociedade, uma parte substancial, que poderia puxar isso daí. Não sei, vou com a palavra aqui, meu amigo Flávio Testa, para dizer se realmente isso que eu estou falando é exagerado. É uma movimentação, já em andamento, cada vez mais forte, de setores do PMDB, que dá uma boa sustentação a essa aliança, querendo migrar para outro tipo de aliança. Ele só vai conseguir fazer isso se tiver lá dentro daquele partido pessoas que não estarão envolvidas, nas outras 75% que vão ser denunciadas. Cada dia a mais, nós já estamos na 15ª etapa da Lava Jato, e chegou já ao gabinete da Presidência da República, os dois ministros que ela deixou aqui para defendê-la, estão envolvidos com isso. Um é o tesouro da campanha, que é o Edinho Silva, e o Mercadante. Mas também você tem senadores de oposição. E o Virgílio, que estou vendo que está meio com a barba de molho ali, lembrando que, isso que o Testa falou sobre o PMDB, lembrando que na época do Collor, o PMDB também foi o fiel da balança. No que diz respeito ao Congresso, a atuação parlamentar. A eventual destituição seria um processo político. Agora que o PMDB tem o controle do governo, interessaria a ele levar adiante? Ou seria mais interessante o desgaste do PT até as eleições municipais do próximo ano? Porque o PT já é um ator secundário, agora, nos rumos da política brasileira. Então, daqui a pouco, bater no PT não vai ter nem sequer mais efeito. Porque incomodar-se com o quê? Se ele já não tem mais repercussão na sociedade. Então, até em São Paulo, que seria a vitrine com o Haddad, já se comenta que ele estaria em terceiro lugar. E tentando migrar para outro partido. E ele mesmo tentando... E ele também está no centro aí, né? Está no centro aí. É porque o prefeito, senador, governador, presidente da República, ele mantém o mandato. O mandato não pertence ao partido, porque a aliança proporcional é o que dava aquela condição. O TSE já determinou isso. Então, vai haver uma migração partidária significativa. Eles vão tentar fazer isso, independentemente de qual outro partido. Por outro lado, é bom lembrar duas coisas. O Nilton falou assim, precisava aparecer a Elba. Já apareceu uma franta. Está vindo aí uma franta de Elbas. Porque você tem também o problema das pedaladas, que vai ser julgado. E aquilo ali pode gerar crime de responsabilidade, sim. Não digo que vai destituir a presidente, mas cria condições de desestabilização muito consistentes. O problema da campanha. Da primeira campanha, se for comprovado, todo mundo sabe que é verdadeiro, mas tem que ter aquele ato jurídico realmente comprovado. E aí se caça a chapa por abuso de poder econômico. E a chapa é PMDB e PT. Então, o próprio vice-presidente Michel Temer, se por um acaso vier a acontecer isso, ele está fora. E aí quem assume é Eduardo Cunha, e tem lá um prazo constitucional para ele promover uma nova eleição. Uma eleição que é indireta. É feita pelo Congresso. E ele está indiciado também, né? Ele também está indiciado. Mas tem o controle de uma bancada imensa. Então, veja, o Brasil está em vez de entrar em uma crise institucional muito séria, porque você não consegue achar de um lado ou de outro pessoas que estarão isentas nesse processo. Isso tudo sem falar no caso do governador de Minas Gerais, que era ministro da Indústria e Comércio. E era um dos também congenadores políticos. Pessoa forte do governo Dilma e envolve o BNDES também. Na semana passada, as críticas do ex-presidente Lula ao Partido dos Trabalhadores estiveram em evidência no noticiário, assim como um pedido de habeas corpus preventivo para evitar sua prisão. O site Brasil 247 expôs o que considera ser uma falta de critério para a atuação do Ministério Público com a seguinte manchete. Ministério Público tenta incriminar Lula e engaveta o caso Aécio. Vocês acham que está havendo esse desequilíbrio, uma tentativa de privilegiar uns e tentar proteger ou perseguir outros? Isso aí já vem de muito tempo, quando eles falam do jogamento do Mensalão Mineiro. E teve o Mensalão do PT e deu no que deu. É um jogo político, nós sabemos muito bem disso. Mas daí dizer que estão fazendo ações de perseguição ao PT, ao presidente Lula, e o Palácio dizer que está tendo vazamento seletivo, mostra um jogo que está sendo jogado com dificuldade pelo Palácio. É inegável que, pelas reuniões que aí estão, que as outras campanhas tiveram patrocínio de dinheiro que é ilícito. Assim como também o governador de Minas, o governador do Paraná, que já é do PSDB, que está em vias também de sofrer uma intervenção no seu estado. E se você passar o roubo dos 27 estados brasileiros, vai ser muito difícil você ver uma unidade da filiação que não tem esse tipo de articulação. Porque, na verdade, o sistema de financiamento é um sistema deteriorado. É um sistema que precisa de reformulação. Precisa. Precisa de critérios claros ou não. Eu acho que sim, mas nós temos que tomar cuidado muito sério com esse discurso de que se você fizer o financiamento público, você automaticamente acabará com o financiamento privado no Caixa 2. Não é verdade isso. É preciso ter um financiamento das eleições, que seja público, porque isso é constitucional. Você tem que fazer o TSE e os TRS, tem que fazer realmente as eleições acontecerem. Então, essa é uma rubrica orçamentária específica para isso. E não confundir com o dinheiro que vem para fazer a campanha do candidato X, B, porque eles já recebem dinheiro do fundo partidário e tem as suas conexões. Então, são duas coisas que não se aproximam tanto. Estão no mesmo sistema, mas têm origem e finalidade diferentes. Agora, só insistindo num ponto aqui que a gente já falou antes, eu acho que as pessoas estão olhando para esses erros, esses problemas do sistema muito pelo lado do dinheiro e estão olhando pouco pelo lado dos custos. Ou seja, por exemplo, alguns dos maiores custos de campanha é justamente a parte da comunicação, de tempo de televisão, isso tudo. Haveria maneiras de você baratear muito isso usando, eu já falei isso aqui, sistemas públicos de TV, reduzindo o tempo de exposição, até porque você fica um tempão muitas vezes para não dizer nada, não apresentar nada, nenhum projeto que realmente interesse. Então, você poderia usar não só esse espaço de TV universitária, mas TVs comunitárias, TVs públicas e limitar esse uso também, porque você está estimulando um sistema contraproducente, caro e contraproducente. Mas, enfim, foi ainda na semana passada, o jornal O Globo revelou que o PSDB também é alvo da justiça. Eis a manchete do jornal. Denúncia de cartel em gestão tucana é aceita. Seis executivos são acusados de fraude em licitações no governo José Serra. É que é um pouco isso que você estava falando, né? Quer dizer, a coisa está batendo do outro lado também. Talvez não tenha tanta exposição, porque é uma coisa estadual, né? Não tem nenhuma dúvida. Eu acho que, com níveis diferenciados, a justiça está avançando, sim. As investigações estão sendo levadas ao centro e, claro, que esse processo chamado vazamento, essa informação que foi colocada de que nem 25% ainda foi denunciado, é porque você está aperfeiçoando as investigações e fazendo o processo jurídico para poder dar o encaminhamento e fazer a denúncia. E depois vai começar um jogo político e jurídico que vai levar muitos anos, que é o julgamento dessa questão. Quem acompanhou o Mensalão viu que ele, depois que foi feita a denúncia, que se instalou tudo, ele levou mais de oito anos para poder ter o julgamento. Então, veja, se você tem essa quantidade imensa de executivos e de políticos que estão envolvidos no Galava Jato, nós teremos aí, na próxima década, muitos julgamentos ainda. Nem sei se na próxima década, porque agora a gente não tem mais o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa levou o negócio ali. Então, a gente já sabe como é que vai ser. Diante de tanta corrupção e de uma enorme crise de representatividade, que a cada semana mostra novas facetas, a manchete de capa da revista Carta Capital pergunta, Como juntar os cacos? A mesma revista Carta Capital expôs a influência do poder econômico como um dos mais sérios problemas da democracia e destacou, a título de exemplo a ser seguido, os trabalhos do partido Podemos da Espanha. Eis a manchete de Carta Capital. Desafios do Podemos. Discutir o domínio do poder econômico sobre as decisões políticas, algo de que partidos tradicionais se esquivam, talvez seja um de seus principais trunfos. Agora, eu não sei, eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês a respeito disso, porque essa linha do Podemos, que é esse partido que chegou ao poder lá na Espanha, me faz lembrar muito o partido que tomou o poder lá na Grécia também. E agora a gente está vendo aí o que está acontecendo. Os bancos com as portas fechadas em dia de semana, as pessoas fazendo fila, que lembra muito o que aconteceu na Argentina, naquela crise institucional, em que muitos argentinos também deixaram o país, foram justamente para a Espanha e para a Itália, porque muitos são descendentes. E eu não sei se talvez esse Podemos represente uma linha um pouco mais negociadora. O que vocês acham? Mas eu acho que vai ser uma coisa muito lenta, se por acaso surgir. Isso vai ser um processo que vai levar mais tempo do que a gente possa imaginar. Agora, uma coisa que eu estava aqui pensando, Floriano, e os professores aqui, é com relação a essas empreiteiras. Nós estamos num momento agora sério dentro da economia com relação à taxa de investimento. E essas empresas são importantíssimas na taxa de investimento. E ninguém quer investir agora, né? E aí, nós vamos ficar patinando? Nós vamos ficar cada vez mais esperando alguma coisa, que é conforme o Flávio colocou, que pode levar décadas e décadas esse negócio aí. Como é que se resolve isso? Então, eu estou preocupado com como nós poderíamos encaminhar isso daí, porque não é uma questão simples que você dizer que, pura e simplesmente, dá um tipo de perdão ou paga uma multa. Mas é alguma coisa que tem que ser discutida e realmente é palpável para a gente pensar em termos de investimento, você não acha? Mas essa espera agora, essa incerteza que faz com que os investidores refuguem, saiam desse mercado, desse trabalho no mercado, não seria mais relacionado ao governo da presidente Dilma e menos essas questões do sistema em si? Ou seja, eles não estão sentindo confiança neste governo que está aí em termos da reforma fiscal, em termos das incertezas tributárias, por exemplo, no setor de capital fixo, por exemplo? Eu vi que o Brasil também coloca com muita clareza, há uma necessidade imensa de fazer novos investimentos. Mas mesmo essas grandes empreiteiras, inclusive algumas parceiras internacionais, fazem investimento com dinheiro público, é o BNDES que financia tudo. Então, é uma coisa que no Brasil não tem capitalismo, porque capitalismo são os fundos de pensão, que são apropriados por esses políticos e fazem esse financiamento. Olha, é preciso abrir para oportunidades, sim, mas tem que trazer o capital para investir aqui, gerar emprego aqui. O Brasil tem que necessariamente desenvolver uma legislação que fortaleça o investimento aqui e impeça a remessa de lucros da forma como é feita. Você pode mandar um pouco do lucro para o exterior, mas não da forma como é feita. Você tem que deixar uma parte aqui e fazer essas alianças. E o Congresso não faz isso. Pensando aqui um pouco historicamente, o único presidente que tentou fazer isso ficou sete meses no poder. Foi o coitadinho do Jânio Quadros. Criou uma lei de remessa de lucros. Não conseguiu, ninguém faz isso. Você tem que mudar essa lógica no Brasil de se apropriar do dinheiro público para fazer esse tipo de vandalismo, que é um crime contra a nação brasileira. Em relação ao Podemos, eu acho interessante, porque me lembra muito mais o cara da Grécia, aquele pessoal grego, mas também me lembra o outro lado, o Yes Weekend, o Obama, que fez o que tinha que ser feito. Eles recuperaram a economia norte-americana. Houve quase que uma estatização do sistema financeiro para sair da crise. Não vai permanecer com esse modelo, por conta das características da cultura econômica norte-americana. Mas você vê que já houve uma alavancagem significativa. Em menos de cinco anos, eles se tornaram competitivos novamente. A Grécia, me parece, vai passar por uma fase muito mais difícil agora, com esse referendo que o primeiro-ministro quer fazer para jogar a responsabilidade para a população. Só que a população não confia mais. Vocês viram que já foram sacadas para esse 41 bilhões de euros. Os bancos não têm nada em caixa. Acabou. Então, cadê a moeda? Está tudo debaixo dos travesseiros. A Argentina ensinou isso para as pessoas. Então, é um índice de desconfiança enorme. No Brasil, idem. A desconfiança é outra. A descrendibilidade do sistema político brasileiro é imensa. E a falta de confiança no executivo também é muito grande. Então, como é que você vai juntar esses cargos, se esse sistema está dessa forma? Vai ter que haver muitas e muitas negociações e fazer paliativos. As empreiteiras são fundamentais, mas que elas sejam direcionais e dirigidas com dinheiro privado. Em parceria com o dinheiro público, tudo bem, mas tem que ter auditoria, tem que ter contrato de gestão, tem que avaliar o resultado. E as instituições de controle têm que funcionar mais. Por falar em problemas para o governo, na semana passada, as declarações de um antigo colaborador do governo repercutiram na imprensa. O Estado de São Paulo trouxe a manchete. Arno diz ao TCU que seus atos tinham qualidades e roupagens da licitude. O ex-secretário do Tesouro transfere a bancos responsabilidade do pagamento de despesas de seguro-desemprego, abono salarial e Bolsa Família. O Arno aí é o Arno Agostinho, que era o secretário do Tesouro, que, segundo o que foi divulgado pela imprensa, foi acusado pelo ex-ministro Mantega de ter sido responsável pelas pedaladas. O Virgílio, que está ainda mais como ouvinte, quer se pronunciar sobre isso aí, Virgílio? O que você está achando? Tudo isso faz parte da crise política pela qual nós passamos agora. Se o país estivesse em um determinado patamar de crescimento, essas questões seriam consideradas temporárias ou secundárias. Mas, agora, cada aspecto contribui para intensificar a crise e a presidente parece que não se preocupa muito. Esse é que é o grande ponto. E daí até o desespero político do Lula. Não há movimentação do Palácio do Planalto. Se há vazamentos seletivos, se eles são da responsabilidade do Executivo através da Polícia Federal, porque o governo não apura. Quando você diz que não se preocupa muito é porque não demite, por exemplo, auxiliares, não toma decisões mais drásticas de substituir comandantes de pastas em ministérios. Seria isso também? Também. A presidente se dedica a filosofar agora, a especular, enfim, sobre... Sobre mandioca, sobre mulher sapiens. Que, aliás, também entrou nessa análise do discurso, mulher sapiens, mandioca. Mas eu queria também falar, pegando o que o vídeo ele colocou, uma coisa interessante também que você colocou no começo. O Arnaldo Agostinho era o secretário do Tesouro, mas ele tinha mais poder do que o Mantega. Todo mundo sabe disso. Ele era muito mais próximo da Dilma do que o Mantega, que era mais próximo ao Lula. Durante muito tempo eles tiveram isso aí. Apesar do Lula tentar tirar o Mantega para colocar Henrique Meiré, essa coisa toda, mas ele é o cara que era o Coringa do Lula nos primeiros anos... Ele foi presidente do Banco do Brasil. Do BNDES. Do BNDES, lembra? Quando tinha ninguém... Ele que foi para a Fazenda depois daquela crise do Palócio, eu me lembro. Muito bem. Aí veio o Arnaldo Agostinho e disse assim, as minhas pedaladas, não foi pedalada, mas é pedalada, têm roupagem de licitude, ou seja, é tudo maquiado. Ele mesmo está dizendo que é tudo maquiado. Você tem roupagem de... E ele fez aquilo. Evidentemente que é considerado um crime, mas já foi feita uma negociação para que ele seja blindado pelo partido, pelo PT. Então ele foi para o sacrifício mediante uma negociação de que ele seja blindado lá na frente. Por quê? Juridicamente, a responsável pela prestação de contas é a presidente da República. Ou o presidente da República. Isso aí é lei que diz isso. E o próprio relator do TCU diz isso. Ele pediu que a presidente explicasse os 13 pontos. Eram mais de 13, mas eu acho que simbolicamente colocaram os 13 pontos. E é ela que vai ter que responder isso. Claro que ela vai ter toda a assessoria dos seus advogados e técnicos, mas é ela que é responsável pelas contas do seu governo. Diz que o chefe da AGU já quer sair. O Adelis, ele queria ser ministro, não viabilizou a ida dele para o ministério, já tem um tempo isso, por conta daquela questão da Rosemary, que também já não está mais na agenda, da Agência Nacional de Água, daqueles pareceres jurídicos que eles faziam, cobrando uma barbaridade. Diz que a Rosemary, que era a chefe do escritório em São Paulo, está com mais de 40 advogados, ou 60, não sei, uma coisa assim, quando eu li, eu falei, meu Deus, será que isso é verdade? Os processos estão andando. Num determinado momento, vai ser aquele festival de denúncias e tudo mais. Ela não está liberada daquilo, não. Apenas saiu da agenda porque tem Lava Jato aí que tem outros mais evidenciados. Lembrando que no próximo programa, no próximo final de semana, vamos apresentar novamente o especial que fizemos aqui no NBTV sobre a política externa dos Estados Unidos. Aliás, o Virgílio estava, não sei quem mais estava aqui. Não, não, não. O Vidigal. É, o Virgílio e o Vidigal. Está certo. Vamos às notícias que tiveram destaque no âmbito internacional. Na semana passada, a divulgação de uma pesquisa sobre preços na Argentina chamou a atenção para a importância da economia como tema nos debates para as eleições deste ano. O jornal Clarim expôs o tema. Ir ao supermercado em Buenos Aires custa mais caro que em Londres, Paris e Madrid. O levantamento abrange 27 produtos da cesta básica. As mesmas compras saem aqui, 63% mais caras que na Espanha, 31% maior do que na Inglaterra e 18% na França. O aqui na notícia é o aqui em Buenos Aires, mas aqui no Brasil também, e particularmente aqui em Brasília, que provavelmente é a cidade mais cara do Brasil, não deve estar muito diferente dessa pesquisa lá em Buenos Aires, não. O que vocês acham? É, mas está bem diferente o caso da Argentina no Brasil, né? Ah, é? Pode ser que amanhã... O custo de vida lá em Buenos Aires ainda está pior aqui em Brasília. E lá não tem uma perspectiva, porque há muito tempo eles estão enterrados já com o problema de essa crise severa, entendeu? Então, tem uma crise política também muito forte. Então, eu acho que a situação nossa hoje não é uma situação confortável, mas está bem longe do que está acontecendo com a Argentina. Então, eu acho que a Argentina tem um grave problema, que depois ficou muito tempo preso naquele negócio da lei da conversibilidade, eles não conseguiram de novo, mesmo com o calote da dívida externa, resgatar a produtividade. Se recuperar, né? Porque aí também, ô Newton, a indústria já tinha ido para o buraco, ou não? Qual indústria? Pois é, qual indústria, né? É. Porque, mas no passado eles até tinham uma indústria sofisticada. O Martini de Oz acabou com a indústria argentina, foi um grande benefício ao Brasil, né? A prata doce. É, então é difícil. Por isso que esse negócio do Mercosul nunca vai emplacar, porque a Argentina está numa crise muito grave, entendeu? Você acha que a Grécia vai por aí também, por esse caminho? É, porque a Grécia tem uma questão do euro. Mas se sair fora do euro, vai também, por meio buraco, na minha avaliação. Agora, também para ficar no euro, eles vão ter que aceitar a regra do jogo lá. Vai ser realmente torniquete. Então, eu não vejo outra saída. Eu acho até que esse referendo vai justamente pedir para sair do euro. Mas eu acho que eles vão se dar mal, entendeu? Mas, agora a Argentina não resolve esse problema da questão, você vê, tem um número falso de inflação. Todos os números são falsos lá, né? Tudo manipulado. Tudo é manipulado. Então, isso fica difícil. Como é que você consegue resgatar uma credibilidade junto aos investidores externos? Mas tentaram manipular aqui no Brasil também, né? É, aqui, mas só que fica difícil você sustentar isso aqui no Brasil, né? Na Argentina, parece que tem sido fácil, porque eu não sei quanto tempo que eles estão segurando esses índices e está desmoralizando. É. Já o jornal The Washington Post expôs um importante trunfo do presidente Barack Obama no âmbito do Congresso. Eis a manchete do jornal. Obama obteve uma grande vitória no comércio, aprimorando o seu legado de política externa. Isso tem a ver também com o acordo transpacífico, né? Quer dizer que é justamente você ligar o continente, o NAFTA, a Ásia e aqui países também da América do Sul que estão fazendo parte desse acordo, né? Sim. Os americanos têm capital, têm tecnologia e têm preponderância política também. Para eles é natural. Eles sempre tiveram uma vocação dupla, né? tanto atlântica como pacífica, né? Então, agora, diante do marasmo da União Europeia, é importante que eles se voltem para outra face, que é a do Oceano Pacífico. Tem um ditado antigo que diz quem chega primeiro bebe água limpa, né? Vocês acham que o Brasil está perdendo tempo aí? Porque esses acordos vão se fazendo e a gente está há mais de 10 anos tentando viabilizar esse acordo Mercosul-União Europeia, até agora nada. O Brasil tem pouquíssimos acordos de comércio no âmbito internacional. O que a gente deveria fazer? Continuar nessa atuada ou tentar mudar realmente o nosso tipo de negociação? Bom, primeiro o Brasil precisa se arrumar, né? E a partir daí a projeção é natural. É como a China, né? A China se preparou para isso 30 anos e agora ela colhe os frutos. Eu não digo que o caminho da China seja o correto, porque foi pela via do autoritarismo. A China é uma ditadura. Mas o Brasil não consegue se estruturar para alçar voos maiores. O Brasil não consegue sequer se aproveitar da sua dimensão Atlântico-Sul. Não consegue ter projeção sobre o próprio continente. Então, não é um quadro de muita esperança no curto prazo. E nem na América do Sul há países que pudessem estimular o Brasil, inclusive, a se remodelar. Porque a Argentina não deu certo, a Venezuela não deu certo. O Chile é muito pequeno para ter uma projeção que assombrasse o Brasil. A Colômbia também não encontra um caminho. E mesmo estendendo para o México, o México, ainda que tenha atraído investimentos nos últimos anos, mas é um país em estado de desagregação. A violência lá tem patamares que assustaria até os brasileiros. Bom, vamos agora ao bloco em pauta. Levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, divulgado na semana passada, mostra a situação bastante precária das condições dispensadas a menores infratores. E coloca em xeque o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejamos o vídeo que trata do assunto. Um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público mostra que, em 17 estados, o número de internos nos centros para jovens delinquentes supera o total de vagas disponíveis. Conservação e higiene são peças de ficção em 39% das unidades. E em 70% delas, não se separam os adolescentes pelo porte físico, porta aberta para a violência sexual. Assim como os presídios, os centros não regeneram. Muitos são, de fato, e também é exemplo das carceragens para adultos, locais que pavimentam a entrada de réus primários no mundo da criminalidade. Esta é uma questão que precisa ser tratada no âmbito de uma reforma geral da política penitenciária, aí incluída a melhoria das condições das unidades socioeducativas para os menores de idade. Nunca, no entanto, como argumento para combater a adequação da legislação penal a uma realidade em que a violência juvenil se impõe cada vez mais como ameaça à segurança da sociedade. O raciocínio segundo o qual as más condições dos presídios desaconselham a redução do patamar da maioridade penal consagra, mais do que uma impropriedade, uma hipocrisia. Parte de um princípio correto, a necessidade de melhorar o sistema penitenciário do país, uma unanimidade, para uma confusão que dele se dissocia. Seria contraproducente enviar jovens delinquentes, supostamente ainda sem formação criminal consolidada, a presídios onde, ali sim, estariam expostos ao assédio das facções. Preservar o paternalismo e a esquizofrenia do Estatuto da Criança e do Adolescente equivale a ficar paralisado diante de um falso impasse. As condições dos presídios, bem como dos centros de internação, e a violência de jovens delinquentes são questões distintas e pedem, cada uma em seu âmbito específico, soluções apropriadas. No caso da criminalidade juvenil, o correto é assegurar a redução do limite da inimputabilidade, sem prejuízo de melhorar o sistema penitenciário e a rede de instituições do ECA. Uma ação não invalida a outra. Na verdade, as duas são necessárias e inadiáveis. Bom, esse vídeo também chega no momento em que se discute aqui no Brasil essa redução da maioridade penal. É um tema polêmico, sem dúvida nenhuma, que gerou muitos confrontos, inclusive dentro lá do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na comissão onde está sendo discutido o assunto. Inclusive, houve até embate físico de manifestantes com parlamentares. Enfim, e em função disso até se chegou numa nova abordagem sobre o assunto, que seria, ao invés de estender para todos os crimes cometidos por menores, fixar apenas naqueles casos de crimes hediondos, houve muita violência, como homicídios, estupro. O que vocês acham dessa questão, vis-à-vis essa falta de uma estrutura de acolhimento e de transformação, de ressocialização desses menores? Bom, eu tenho a opinião que é o seguinte, essa discussão está totalmente fora de foco, o que é feito é passionalmente. Os sistemas realmente são verdadeiros. Se você olhar, o empreendedor brasileiro é uma tragédia. Mas o que isso aí tem a ver com o que comete o crime lá fora? O que comete o crime pensando em ser preso ou não ser preso? Então, são coisas diferentes. A incompetência do Estado de reformar os sistemas é que tem que ser revista. Agora, a discussão política ficou muito evidenciada na comissão, na grande comissão que criou na Câmara dos Deputados, porque tem visões diferenciadas. E há um, hoje há um predomínio, vamos dizer assim, daquelas pessoas que estão mais envolvidas com o combate à criminalidade e tudo mais, que tentam coibir. E houve uma negociação, evidentemente, e colocaram apenas essas características que você colocou. Mas ainda falta passar pela Câmara em plenário, que deve acontecer no dia 30, e depois ir para o Senado. E o governo federal, o executivo, está fazendo um lobby imenso, tentando pressionar governadores para poder pressionar os seus deputados a mudar de opinião. O CIMI, a igreja católica, está fazendo um lobby contrário, porque tem muitos evangélicos que estão vendo a coisa de outra forma. Então, foi uma coisa que não leva a nada. Ficou muito passional. Isso aí precisa ser trabalhado, pensando na tranquilidade da família brasileira, do futuro das crianças, e daqueles que podem ser recuperados. Os que não podem ser recuperados não podem ficar junto à sociedade. Você sabe muito bem disso. Mais alguma opinião divergente dessa, não? Não, não. Eu também concordo com o que o Testa colocou aí. E essa questão aí tem... Aquilo que o Vigê estava colocando. Nós não resolvemos nem os nossos problemas aqui, determinadas coisas, e depois a gente quer avançar aí nas discussões. Entendeu? Então, eu acho que tudo tem o seu tempo. Tem que estar de acordo. Eu me lembrei, na hora que ele estava falando com relação ao comércio exterior, que a gente demorou tanto tempo com esse negócio do programa de concessões. Como é que você pode pensar em fazer, trabalhar com o setor externo? Se você não tem aeroportos e portos preparados, estradas... Então, tudo isso daí é um conjunto de coisas. Não adianta você tentar sair na frente e alguém vai chegar e vai querer exportar ou vai querer importar, sabendo que tem essa dificuldade. Então, voltando à questão da... Você não resolve a questão do sistema prisionário e você não consegue ter recuperação com esse pessoal. O que vai adiantar? Você vai jogar eles, então... É melhor, então, a pena de morte, nesse caso. Infelizmente, eu não sou adepto, mas está fadado a pena de morte para esse pessoal. Não tem recuperação. Vamos destacar agora os fatos que vão acontecer aqui no NB. Luz, Ciência e Ação é o tema central da 67ª reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, alusivo ao Ano Internacional da Luz, que em 2015 é celebrado em diversos países. Apesar de realizada na Universidade Federal de São Carlos e não na UNB, esta é uma chamada para toda a comunidade universitária nacional. O evento é aberto ao público e acontecerá entre os dias 12 e 18 de julho. Mais informações podem ser obtidas pelo site que você vê aí no canto da sua tela. No dia 3 de julho, a Faculdade de Ciências da Saúde sediará a Conferência Bioética da Empatia, Narrativas de Crise da Razão Ocidental. O evento será ministrado por Gabriele Corneli, professor do Departamento de Filosofia, no Auditório 1, a partir das 9 horas. Bom, e a nossa agenda da semana? Do ponto de vista político, eu acho que a discussão da maioridade penal vai tomar muito tempo na Câmara, porque vai ser colocada em plenário dia 30. E acho que isso vai ter realmente uma grande tensão. Acho também que a Petrobras, com a sua CPI na Câmara, começa a fazer as acariações. E uma das pessoas que deverá vir depor será o próprio Ricardo Pessoa, que pode falar ou pode ficar calado. Mas você cria uma oportunidade para que as denúncias, as discussões sejam mais debatidas. Antigamente, no Congresso, as CPIs eram sempre protagonistas do noticiário político-econômico. Hoje, você acha que perderam o protagonismo em função desse ativismo, que a gente pode chamar assim, do Ministério Público, da Polícia Federal e do Judiciário? Eu acho que quando tiver um depoimento contundente, uma acariação importante, a grande mídia vai cobrir, como cobriram a acariação entre Roberto Gerson e Zé Diceu, e muitas outras. Então, acho que vai chegar um momento em que isso vai acontecer. E virão as denúncias, que estão cada vez mais chegando ao gabinete da Presidência da República. Isso também vai ter uma repercussão muito grande nessa próxima semana. E, finalmente, aqui no GDF, é bom que não se esqueça que está instalada uma crise muito séria entre a Câmara Estrital e o governador. Com a saída do ex-secretário da Casa de Civil, a denúncia de vazamento dos parlamentares achacando o governador em troca de cargos, isso aí tudo aí, e a reação dos deputados querendo saber quem foi que vazou, e não o que eles falaram. Quem foi que vazou, que a gente quer penalizar, ou não? Grande novidade, né, Odebrecht? Grande novidade. Então, é tão interessante, né? E aí, mais alguma coisa? Fergílio e Nilton? Eu acho que essa questão da viagem também, da presidente Dilma, deve ter algum tipo de desdobramento aí, né? Você está otimista em relação a algum resultado positivo? Não, eu não estou otimista, mas eu acho que vai ter algum tipo de repercussão, porque esse é um dos objetivos dessa visita, ver se traz o empresariado para cá para investir no Brasil e melhorar essa relação Brasil-Estados Unidos. Agora, daí que eu estou otimista, vai depender do próprio desenrolar. Isso é um processo, não é uma coisa... Por isso, você apresenta um documento e o pessoal vai acreditar nisso daqui. Eu acho que há muito tempo que não existe essa conversa de você apresentar um programa de papel ou fazer uma apresentação muito boa e o empresariado não acreditar. Mas vem cá, será que isso mesmo... Então, todo mundo está falando que até 2016 já está perdido? Não é nem só... Então, eu vou investir quando? Em 2020, que você está querendo? Então, tá bom. Depois de 2020, pode ser que eu... Quer dizer, tudo isso daí vai depender de como vai acontecer isso daí. Agora, toda vez que tem uma denúncia, como é o caso dessa, da delação premiada, isso aí derruba cada vez mais. Agora, o governo tem que apagar esse outro foco de incêndio e não consegue realmente, ninguém acreditar realmente que você pode ter uma política macroeconômica incrível. Alguma coisa a mais, Verde, ou era isso aí? É, menos filosofia presidencial e mais trabalho, né? Vamos agora à nossa dica cultural. Está no YouTube o vídeo História da inflação no Brasil. Economia anos 80. Nas décadas de 80 e 90, o Brasil viveu um período marcado por iniciativas para estancar uma hiperinflação. No final do governo de José Sarney, por exemplo, chegamos a ter mais de 80% de inflação ao mês. Um país ao sul do Equador passou anos fazendo sua economia rodar em círculos inflacionários, transformando seu imenso território e os mais de 120 milhões de habitantes num verdadeiro laboratório experimental de teses e testes econômicos. Lembrado como o país das jabuticabas, fruta doce, exótica e desconhecida fora do seu território, este país proporcionou ao mundo mais uma estranha novidade. 20 trilhões e 700 bilhões percentuais de inflação acumulada num período de 15 anos. Sem guerras internas ou externas e, abençoado por natureza, não havia justificativa racional para o abismo numérico. Não foi apenas mais uma jabuticaba amarga oferecida à ciência política e econômica. Foi um recorde mundial de imposto indireto e concentração de renda. A produção é da TV Câmara, dirigida por Roberto Stefanelli, que ouviu o depoimento de pessoas que tiveram papel de destaque no cenário da hiperinflação. Para ver o documentário, basta acessar o YouTube e digitar História da Inflação no Brasil, Economia, anos 80. O Agenda Política está terminando. Se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas, mande uma mensagem para agendapolitica.unb.br Na semana que vem, vamos ter novos assuntos, porque política a gente faz todo dia.